Espero que o Congresso Nacional derrube o veto da Presidente da República e tenhamos aí a possibilidade de ter o reajuste nada mais justo do que da inflação. É isso que o cidadão brasileiro pede neste momento. Não é possível querer, neste momento ainda, assaltar do bolso do cidadão mais 2 bilhões de reais ao não reajustá-lo pela inflação de 6,5%. Esperamos que neste veto, já que o voto também é aberto, possamos ter ali a posição de cada deputado e cada senador para poder responder a população brasileira.